Que a paz do céu esteja agora no seu coração. Vamos ao texto bíblico? Mateus capítulo 1, verso 21, está escrito assim, Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que Mateus registra esse texto bíblico no contexto da mensagem que o anjo do Senhor trouxe a José. Imagine, aquele homem estava com dúvidas em relação ao seu futuro com Maria, sua noiva. A mulher com quem ele havia escolhido realmente se casar. No entanto, a mensagem do anjo do Senhor foi muito clara. Quando disse a José qual era o propósito de Jesus em nascer e viver nessa terra. O anjo diz, Maria vai dar à luz um filho e o seu nome será Jesus. E ele destaca que esse filho, esse garoto, terá um propósito. Continua dizendo assim, ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Eu sei que muitas vezes a dificuldade de viver nessa terra aperta o nosso coração. Muitas das coisas que a gente não gostaria de fazer, a gente acaba fazendo. E o que a gente quer fazer, então outras vezes a gente não faz. Isso nos deixa mal. Nós lutamos para não pecar, mas muitas vezes nós caímos no mesmo erro. Não conseguimos crescer espiritualmente e com isso o nosso coração se entristece. Porque, claro, não foi para essa finalidade que Deus nos criou. Todavia, a mensagem que eu tenho para você hoje é esta. Lembre-se, Jesus veio à terra com um objetivo. Nos salvar. Ele veio porque Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos perdoar e nos libertar de todos os nossos pecados, de todas as nossas dores e mazelas que hoje nos afligem. Não importa quão longe você está, não importa o que você fez. Talvez você que está me assistindo agora acabou de chegar em casa, acabou se envolvendo em atitudes ilícitas, talvez até promíscuas. Talvez você esteja traindo a sua esposa ou o seu marido, o seu coração está aflito com isso. Deus, escute aqui uma coisa, meu amigo, minha amiga. Jesus Cristo pode nos perdoar e nos dar salvação. Se você deseja o perdão de Deus, então confesse seus pecados ao Senhor. Peça a Ele poder para abandonar essa vida de pecado. Corra para os braços de Jesus. Eles estão abertos para receber você. Se você permanecer em Cristo, inclusive, você não terá apenas o perdão dos seus pecados. Eu posso assegurar para você, com base na palavra de Deus, que Deus, além de lhe perdoar pela culpa do seu pecado, Ele também vai lhe dar forças para livrar você do poder, do domínio do pecado. Deus vai lhe justificar e também lhe santificar, porque há poder em Deus. Confie no Senhor. Lembra do que o anjo disse para José. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa promessa de Deus vai se cumprir hoje na minha e na sua vida. Se nós tão somente desejarmos, você deseja? Então ore comigo. Pai querido, vem Senhor e pelo teu Espírito continue atuando em nossa vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós confessamos nossos pecados a ti e clamamos pelo teu perdão e pelo teu poder para termos uma vida de santidade. Oramos em Jesus. Amém. 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 Amém.